Salve, salve, sejam bem-vindos ao canal MagmaTroy, eu sou o Magma e Manos, temos novas informações aqui do possível futuro do GTA 6 Online. Isso porque, pra quem não lembra aí, a Rockstar comprou aquela empresa que produziu o 5M pro PC, que é basicamente aquela ferramenta que você consegue jogar no PC, o modo Roleplay do GTA 5 Online. A Rockstar comprou essa empresa e eles estão desenvolvendo agora uma nova ferramenta aí, que a Rockstar vai estar disponibilizando, segundo os vazamentos aí ainda esse ano, pro pessoal testar a nova geração. Vou falar um pouco mais ao longo do vídeo, mas antes peço humildemente que se inscreva, deixa o like, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Mais de 90% do público que assiste os vídeos não são inscritos, então se inscreve aí que isso me ajuda demais, tá? Bora pro vídeo. Pois é, Manos, temos novos detalhes aqui divulgados sobre a caótica aquisição do 5M pela Rockstar por 20 milhões de dólares. Uma bagatela bem considerável, né? Lembrando aqui, o 5M é aquele programa que a gente usa pra poder jogar o GTA Polyplay ali no PC, beleza, Manos? A Rockstar comprou essa empresa aí por 20 milhões de dólares, um valor bem considerável, levando em consideração o tamanho dessa empresa aí, né? Que era uma empresa até que pequena. O verdadeiro nome da empresa era CFX.RE, mas eu vou chamar aqui de 5M porque eu acho mais fácil de falar, beleza? Bom, a fonte dessa informação aqui é o GTA Focal, é uma página lá do Twitter ou do X, tá? Chame como quiser aí. Eu sempre vou chamar de Twitter porque o X eu acho o nome muito feio, muito nada a ver. Então eu vou continuar chamando de Twitter, mas é essa página aqui do GTA Focal, beleza? Bom, e temos esse usuário aqui também chamado de Nuro. Ele é um insider, ele é um leaker, ele vaza informações da Rockstar mais específico de GTA. Ele revelou aqui algumas informações bem interessantes também sobre o 5M. Basicamente ele fala aqui, Manos, 5M está chegando ao console. Aqueles de nós que sabem, sabem há mais de um ano. Ou seja, ele está dizendo aqui que há mais pessoas além dele que já sabia dessa informação e que já sabiam há mais de um ano que isso estava acontecendo, tá? Que a Rockstar estava desenvolvendo esse 5M aqui para os consoles. Eu acho que é meio óbvio isso daqui porque a Rockstar comprou a empresa, a Rockstar quer um retorno, ela quer lucrar em cima dessa empresa aqui que ela comprou. Então, obviamente, ela vai lançar em algum momento para os consoles também. Eu só não imaginava que esse 5M iria chegar aqui para o GTA V já, no GTA V, nos consoles, tá? Eu achei que eles iam implementar isso só no GTA VI. Mas faz muito sentido eles lançarem agora para o GTA V porque vai servir como um teste. A Rockstar vai testar, vai ver como que vai funcionar mais ou menos ali as mecânicas, as funções. E aí, se tiver algum problema, ela corrige para quando ela for lançar o GTA VI, já venha com essa ferramenta implementada e corrigida. Faz muito sentido a Rockstar fazer isso. Ele continua falando aqui, ó. O 5M será lançado para o GTA V em consoles e em outubro ainda deste ano. E aí, ele termina dizendo que o 5M no GTA V servirá como um teste beta para o 5M no GTA VI. Foi o que eu acabei de falar, né? E será lançado no PlayStation 5 e Xbox Series X, ou seja, somente nova geração. Provavelmente, a geração antiga não ia suportar essa ferramenta aqui. Então, vai ser só nova geração mesmo, tá, manos? Só que aí é que tá, manos. Aparentemente, a Rockstar vai mudar esse nome, não vai se chamar mais 5M. A Rockstar planeja criar a sua própria ferramenta de modificação, que vai se chamar aqui, pelo menos por enquanto, tá se chamando de Projeto Roaming. E seria Rockstar Online Modding Engine. E aí, eu tô aqui no portal viciados.net, que eles falam um pouco mais sobre isso aqui também, se liga. Conheça o Projeto Roaming. No meio desse turbilhão, surgiu o Projeto Roaming Rockstar Online Modding Engine. Esse projeto é parte da visão da Rockstar para o futuro do GTA Online, focado em conteúdo gerado por usuário, através dessa nova ferramenta de modificação proprietária da Rockstar. Basicamente, é o seguinte, manos. No GTA V, a gente já tem a opção ali, no GTA V Online, já temos a opção de a gente criar a nossa própria corrida, criar o nosso próprio mata-mata, criar a nossa equipe sobrevivente ali, né, a última equipe sobrevivente. São algumas missões ali que tem no jogo que a gente já consegue criar. Aparentemente, esse Projeto Roaming aqui iria ampliar muito mais a capacidade da gente poder criar coisas no jogo, tá? Talvez, se a gente conseguisse criar nossas próprias missões, nossas próprias rastes, ou talvez criar até um servidor, e dentro desse servidor a gente ter as nossas regras ali. Assim como já acontece no 5M, você cria o seu servidor, tem as suas regras, tem as missões diferenciadas em cada servidor. Enfim, acho que seria mais ou menos essa ideia aqui da Rockstar, tá? Bom, mas bora seguir aqui a matéria do Portal Viciados. Eles continuam falando aqui, ó. A ideia é seguir o exemplo de jogos como Fortnite e Roblox, onde os jogadores podem criar e compartilhar suas próprias experiências dentro do jogo. Então é basicamente isso daí que eu falei mesmo, tá? É o relatório indica que o Projeto Roaming está sendo desenvolvido internamente na Rockstar com um grande número de funcionários dedicado ao projeto. Espera-se que ele seja integrado ao GTA Online ainda esse ano, possivelmente no início de outubro. Foi o que eu falei quase agora, né, sobre aquele usuário lá que falou sobre isso daí, que vai ser integrado ainda esse ano em outubro. Eles falam aqui no portal deles também, né, tá? No Portal Viciados. O Projeto Roaming não é uma ideia nova dentro da Rockstar. O projeto começou a ser desenvolvido internamente em 2021 como uma resposta ao sucesso do 5M. No entanto, devido a diversos fatores, incluindo a falta de recursos e problemas internos, o projeto foi pausado dois anos depois, em 2023. Mas em meados de 2023, após a aquisição da CFX.RE e com uma nova equipe integrada, o projeto foi ressuscitado, fontes internas indicam que a Rockstar viu uma oportunidade de integrar o conceito do projeto Roaming com a expertise dos desenvolvedores do 5M, criando uma plataforma de modding ainda mais poderosa e oficial. Então, basicamente, a Rockstar estava criando aqui esse projeto Roaming para competir diretamente com o 5M. Daí, eles compraram o 5M e estão usando agora os funcionários do 5M para conseguir desenvolver essa plataforma Roaming, que vai ser basicamente uma evolução do 5M. Assim espero eu, tá? Eu estou sendo bem otimista aqui, tá, manos? Mas pode ser também que seja algo que seja pior do que o 5M. Pode ser algo que seja cheio de microtransações ali, de serviços abusivos, de, sei lá, a gente vê que a Rockstar tem um problema com loading. Normalmente, os loadings da Rockstar é bem demorado. Vamos ver se nessa nova geração aí, com o poder do SSD, vai melhorar. Eu acredito que vai melhorar consideravelmente, mas só vendo para crer, né? Uma coisa que já sabemos é que a Rockstar não vai mais permitir que a gente use marcas da vida real, né? Coca-Cola, Ferrari, Lamborghini, não vai mais poder usar isso nesse projeto Roaming aqui. Lá no 5M era possível, a gente não vai mais poder usar aqui por direitos autorais, tá? Daí eu até entendo, é algo que é beleza, não tem problema, mas que a gente já pode considerar um certo downgrade, né? Antigamente a gente tinha uma liberdade maior, agora a gente não vai ter tanta liberdade assim como a gente tinha antigamente lá no 5M. Porém, por outro lado, agora a gente vai ter esse projeto Roaming, além do PC, nos consoles também, isso é um ponto positivo. Era algo que não tinha antigamente. Então é um projeto que tem as suas vantagens e desvantagens, assim como quase tudo na vida. Esse projeto Roaming não vai fugir disso, tá? Eu acredito que esse projeto Roaming aqui pode ser algo que vá mudar completamente aí como que a gente joga videogame, tá? É algo que a gente pode ter ali uma liberdade de criação absurda, criar nossa própria Heist. Imagina, Heist infinita no GTA VI. É algo absurdo, manos. É algo que nenhum outro jogo tem. Seria basicamente um jogo infinito. No GTA V a gente já tem uma infinidade de corridas. Você não vai conseguir jogar todas as corridas que existem no jogo. Porque simplesmente a cada dia que passa tem mais gente criando mais corridas, mais mata-matas, mais últimas equipes sobreviventes. Então assim, é conteúdo infinito. Esse projeto Roaming aqui eu espero que não seja só o roleplay, assim como é lá no 5M. Quero que seja algo um pouco mais elaborado, um pouco mais simples de se criar também, pra todo mundo ter esse acesso de criação e expandir muito mais os conteúdos que a gente tem aí no jogo. Por isso que quando a gente fala que o GTA VI pode ser uma revolução na indústria dos videogames, é sobre isso aqui que a gente tá falando. A Rockstar pode tá criando aí uma ferramenta que vai fazer com que o GTA VI tenha conteúdo infinito. Imagina se a gente tiver Heists infinitas, missões infinitas. Lá no Roblox, por exemplo, a gente tem uma ferramenta de criação ali. Os usuários podem criar coisas ali absurdas. E a Rockstar tá meio que se inspirando nessa ferramenta aí do Roblox pra trazer pro GTA. Lembrando que é algo ali inspirado no 5M, mas a gente não tem certeza ainda como que vai ser esse projeto Roaming aí, tá? Se vai ser simplesmente uma cópia do 5M, eu não acredito. Eu acredito que vai ser algo diferente, tá? Vai ter muita coisa que tinha no 5M, mas acho que vai ter muita novidade também, tá? Então vamos aguardar aí até outubro, né? Que foi dito que vai ter isso daí implementado nos consoles. A gente vai testar. Eu vou tá trazendo aqui pra vocês, obviamente, tá, mano? E ontem, inclusive, eu trouxe um vídeo aqui pra vocês dizendo que possivelmente em outubro a gente teria alguma novidade no GTA, né? Devido àquela placa lá na moto do trailer ali das pizzas, né? Inclusive, recomendo que assistam ao vídeo pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando. E a gente tá meio que vendo aqui, né? Se concretiza isso. A gente viu ali o leaker, né? Dizendo que em outubro a gente teria aí essa novidade no GTA V referente ali ao 5M, né? Mais especificamente esse Project Roaming da Rockstar aí. Então, bem interessante essas duas informações aqui batendo, né? Coincidindo. Manos, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. É nóis, valeu, falou. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Tô. Tô.